Oi e aí casada Beleza show de bola como mudar o período ou a escala de tempo aqui no Farmo Simulator tanto no calendário quanto no relógio é isso aí pesado é esse videozinho aqui que vou fazer hoje para vocês é para quem está começando aí no farm e não sabe modificar o período de tempo né tanto no relógio quanto no calendário o calendário por padrão vem um dia equivale a um mês mas você pode deixar um mês equivalente a 28 dias é igual a vida real a vida real mesma coisa o relógio tá é muita gente que está iniciando agora no farm muita gente está iniciando no farm agora está com dúvidas estão me pedindo então achei melhor fazer esse videozinho aí para mostrar para vocês de uma forma mais ampla né e eu vou conseguir explicar aí para mais pessoas ao mesmo tempo como é que vocês vão estar alterando então vou mudar né alterar aí a escala de tempo tanto no relógio quanto no calendário tá mas já deixa ele lá que se inscreva no nosso canal para dar aquela força lá para nós e bora começar aqui né então assim verdade tô aqui no mapa padrão a no mapa padrão do Farmo Simulator esse é um mapa alto bem ver um mapa francês né com uma decoração francesa enfim ele tem um relevo então um pouco a mais e nem sei aqui como no modo novo fazer novo fazendeiro né sem ver no bolso enfim a fazendinha que algumas máquinas e por padrão no Farmo Simulator a gente começa se vocês olharem em cima velocidade de tempo 55x velocidade do relógio né então quer dizer que um minuto da vida real equivale a 5 do do jogo tá então é cinco vezes isso a gente pode mudar aqui no teclado né para quem tem PC né pode alterando no teclado 8 aumenta até 360 e o 7 vem diminuindo até meio né ou deixa um por um né um minuto na vida real e um minuto no jogo nos consoles não sei se tem um comando no controle para fazer isso ou não tá mas se não tiver né você só entra aqui no menu desce aqui embaixo na configuração do jogo configuração do jogo a para vocês vai estar aqui a 15 minutos né eu deixei desligado para não ficar salvando aqui toda hora na apresentação né na apresentação mas vai estar assim ó a 15 minutos e aqui vezes 5 a então vocês podem estar alterando aqui né ó vocês podem estar alterando aqui tempo real é um por um né ou meio ou até 360 né vocês podem ver que as nuvens lá atrás começaram a andar mais rápido né ó esse é o máximo por padrão que a gente consegue né tem scriptzinhos que são só para PC que você consegue alterar essa velocidade velocidade do relógio até 10.000 20.000 30.000 60.000 vezes né é muito rápido tá mas questão do relógio é simples é só que você vê aí qual que é o seu melhor período que você melhor se adapta enfim né por padrão vendo isso aqui você pode alterando aqui tudo mais tá agora o calendário né pesada aqui aqui ó o calendário o calendário como vocês sabem por padrão se você jogar com ele ativado né assim vou mostrar como ativa e desativa também né ó como ativa e desativa aqui embaixo também no configurações do jogo vai estar aqui estações crescimento sazonal vai estar assim sim tá vocês podem colocar como não né então ele vai sumir o calendário daqui ó era para estar aqui né abaixo da rodinha pausado e ou sim é ele vai aparecer aqui de novo ó a então assim é se eu deixar deixa eu pegar um por exemplo aqui calendário eu quero plantar soja né no verdinho você planta no amarelo você colhe né então eu quero plantar soja mas eu tô aqui em agosto eu não consigo plantar se eu for querer plantar agora o jogo não vai deixar porque não é época né mas eu quero plantar né não quero seguir o calendário então eu coloco aqui não ou pausado não ou pausado calendário vai sumir daqui agora se eu quiser eu posso tá plantando sócio simples assim né simples assim agora se eu colocar aqui assim né ó ele já não aceita mais que eu planta então você simplesmente isso liga desliga simples assim tá mas e o período de tempo como é que nós vamos modificar né que eu falei cada mês equivale a um dia isso vem por padrão mas nós podemos modificar mesma coisa aqui no configurações do jogo né você vai ter embaixo que o crescimento sazonal você vai ter aqui ó dias por mês um dia por mês dois três enfim até 28 dias até 28 dias exatamente a questão é lá vai ter que tá ativado para você ver isso aqui né para ver ele vai funcionar da mesma forma tá vocês depois já vão ver é só que vocês não vão conseguir ver aqui né aqui ele tá bem no meio por isso que também não me indicando que é um dia né agora se eu botar 28 vai começar aqui ó pouquinho aqui na beiradinha né de agosto e vai indo né e também vai aparecer aqui em cima no relógio agosto 1 agosto 2 agosto 3 e assim por diante né o quanto que você colocou de dias né mas ele ele não muda quando você fizer isso aqui ó que nem eu já fiz aqui ó ele não muda só porque porque tem que alterar a tem que virar a estação do ano para ele reconhecer isso tá tem que virar a estação do ano tá então assim ó vou colocar aqui não vou colocar 28 dias que é muito lá vou colocar aqui dois dias só para vocês terem dois dias tá é calendário e agosto vai para setembro né então tá saindo de verão está indo para outono Beleza então só eu dormir agora ele já vai mudar quer ver ó e pronto aqui em cima já tá mostrando ali setembro um né então é o primeiro dia de setembro eu programei dois então vai ter setembro dois e depois vai para outubro outubro um tá e aqui no calendário ele vai começa a mostrar um pouquinho antes né porque agora é dois dias depois amanhã vai tá aqui ó e assim sucessivamente né ó vamos e o setembro 2 a setembro 2 agora se eu quiser voltar como era antes né vamos voltar como era antes né um dia que eu falei agora vou ter que esperar passar a a estação do ano não o dia então se eu dormir agora não vai mudar não vai surtir efeito ainda tá vamos aqui no calendário ó a eu vou para outubro ele só vai surtir efeito quando passado em novembro para dezembro então são mais dois dias aqui em outubro e mais dois dias aqui em novembro são mais quatro noites dormindo até o modificar novamente ó quer ver ó ó outubro 1 é o primeiro dia de outubro vamos mudar de novo dormir melhor dizendo né ó outubro 2 ainda né vamos lá de novo é novembro 2 agora é o último dia agora na próxima vez que eu dormir né passar mais um dia agora ele vai mudar né tá ali em cima novembro 2 ele vai mudar agora para dezembro não vai ser dezembro 1 vai ser só dezembro né porque vai ser um por um né ó e agora tá passando do outono para o inverno então ele vai ser um né deixa eu só confirmar se eu coloquei um né tá aqui coloquei um né ó show de bola então vamos dormir e pronto dezembro né sem nenhum número porque agora dezembro equivale a um dia né vamos lá no calendário ó a calendário cadê aqui em cima ó aqui no meio né então assim você quer alterar né você quer alterar quer colocar mais dias por mês beleza mas né ele vai para surtir efeito ele tem que mudar de estação tá então agora se eu for querer mudar novamente aqui colocar sei lá a 28 dias aqui né eu vou ter que esperar janeiro fevereiro quando eu dormir de fevereiro para março ele vai alterar e daí sim deve ser março 1 2 3 4 5 6 até 28 para daí pular para abril abril 1 2 3 está 28 para pular para março e daí se eu tiver aqui no meio é o problema é se eu colocar demais né aí então porém né se eu tiver aqui no meio colocar 28 dias e eu quero mudar falei não é muito tempo aí olha que eu vou ter que esperar 28 dias aqui 28 dias aqui né dormi 28 vezes aqui para daí daqui de maio para junho né que altera aqui ó a estação que daí ele volta né para outra que eu consegui para outra que eu coloquei aqui né para outro dia por mês que eu coloquei aqui aí então tem esse porém detalhe pesada a você pode fazer isso um por um né deixar um minuto por um minuto e um dia equivalente a um dia praticamente né então você pode fazer isso no jogo pode só que as culturas elas não vão crescer todo dia as culturas não vão crescer todo dia porque no calendário é assim é você planta aqui milho em abril ele tem um né no primeiro dia aqui de abril ele tem um dois três quatro cinco seis dias são seis estágios sete estágio ele basicamente para você ficar pronto para colher então de qualquer forma se você jogar com o calendário desligado podendo plantar em qualquer época colher em qualquer época plantar em qualquer época ele vai ter que correr sete meses sete meses seis meses né um a um dois três quatro cinco seis né seis meses vai ter que correr seis meses até colher então se você tiver o calendário desligado mesmo mesma coisa ele vai vai você vai precisar dormir seis vezes né porque calendário desligado ou pausado o jogo ele vai entender que o cada dia equivale a um mês então você dormiu uma vez populou um mês ou seja o jogo vai por um estágio em cima da tua cultura e assim sucessivamente então são seis vezes que vai ter que dormir até colher isso com o calendário desligado agora com o calendário o calendário desligado e colocar vários dias né então você vai ter que passar vários meses então se eu colocar 28 dias cada mês eu vou ter que passar 28 dias aqui vou ter que passar mais 28 dias aqui mais 28 dias dormindo aqui mais 28 vezes dormindo mais 28 vezes dormindo mais 28 vezes dormindo mais 28 vezes dormindo até eu chegar aqui e poder colher tá então vai ser muito mais demorado a não é porque eu quando eu passei um dia dormi um dia é coloquei aqui mais vezes né mais dias aqui né e eu dormir um dia pronto ele já vai a cultura já vai ter um estágio a mais não o estágio da cultura muda no mês na virada do mês a estágio da cultura muda na virada do mês a meia-noite na virada do mês né então aí ele vai dar um estágio a um estágio a mais e para eu modificar a quantidade de dias por mês ele só vai mudar quando virar o quando virar a estação do ano é meia-noite na noite ali meia-noite quando virado da de uma estação para outra é que ele vai surtir o efeito daqueles dias que você vai colocar ali no calendário tá então espero ter ajudado era isso aqui na espero ter ajudado então já deixa aquele like se inscreva nosso canal aí para dar aquela força lá para nós né que eu vou ficando por aqui aquele abraço e até o próximo vídeo fui